Fala galera do canal, tudo em ordem, tudo beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do momento que você assiste. Hoje eu vou falar sobre um FII, faz muito tempo, foi um pedido aqui de um dos inscritos. Vou falar sobre o 20 Shopping Centers, fundo de investimento imobiliário, VISC11, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre ele, tem uma liquidez diária de R$ 38.236, negociações, um dividend yield em porcentagem de 0,74 e uma rentabilidade no mês altíssima, quase 10%. Uau, vamos lá olhar para ele, tá certo? É um fundo imobiliário de tijolo, seus investimentos são destinados majoritariamente em aplicações nos empreendimentos de shopping. Então eu gosto de FII de shopping, até agradeço o inscrito por me apresentar esse FII, eu que só tenho MOL11 na carteira. Muito bem, o que nós temos aqui de legal? Bom, primeiro, taxa de administração de 1,35, então todo mundo tem que ficar sabendo que sim, temos que pagar o gestor porque ele tem um tipo de gestão ativa e cobra 1,35% ao ano. Tá certo? Segmento de shoppings, como eu falei, temos aqui a constituição do fundo em 2017, público-alvo, somos nós. Tá certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é legal, ops, não queria clicar em você, mas o bacana é que tem um vídeo explicativo. Ups, tem um vídeo legal aqui do próprio canal do Funds Explorer falando sobre o ativo. Então se você tem curiosidade, manda bala, certo? Manda bala porque é legal. Aqui são os dividendos, então ele sempre distribuiu 60 centavos, que é parecidíssimo com o MOL. O MOL11 também distribui cerca de 60 centavos por mês. Porém aqui de agosto em diante subiu para 92 centavos. Então realmente uma alta muito expressiva, levando, elevando o seu retorno da cota e sem dúvida nenhuma. Dívida e yield em porcentagem, então está aí em torno, vamos ver, a média seria 60%, 0,6% já na atualidade 0,80, 0,75. Seria essa a super alta do retorno atual. Aqui a gente vê que comparado a poupança nem se fala, tá certo? E o interessante, diferente do MOL11, é que ele não é monoativo, ele tem vários ativos. São 10 ativos no total, Bahia, Ceará, Minas Gerais, tudo que é canto do Brasil temos shopping centers com ele. Dá certo, uma concentraçãozinha aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Então é interessante sim, aqui tem todas as localizações dos shoppings. Então temos aqui Curitiba, temos aqui Rio de Janeiro, temos aqui Fortaleza, temos aqui Salvador e não temos... Temos também São Paulo. Em algum momento em São Paulo a gente também tem FIIs aqui. Vamos lá ver quem que é. Lajeadinho, Shopping Granja Viana, poxa vida. Cotia, São Paulo, certo? Aqui é Paraná, vamos ver se a gente chega um pouquinho mais perto. Só tem esse em São Paulo, só esse aqui. Rio de Janeiro temos lá o Center Shopping Rio. Muito bem, são 10 ativos, deixo de dever de casa para vocês darem uma olhadinha aí em que ativos são esses. Tá certo? Então não tem vacância física muito pequenininha aqui. É um belo FII. Interessante. Gostei da indicação. Obrigado. Análise técnica sobre ele. Bom, ele está voando. Quando a coisa é boa, realmente dá certo. Para vocês eu tenho a LTA, que está muito longe do preço, mas que funcionou até maio. Vamos dizer assim. Aqui ela já começa a ter uma amplitude muito mais íngreme. Mas se voltar em um momento oportuno, essa LTA pode ser útil. Então eu deixo ela lá. Certo? E no momento atual, eu acho que é o mais importante dizer que sim, temos aqui pós-gap. Um ponto de principal, de maior volume de negociação aqui em 118. Não acredito que a gente em algum momento nesse ano ainda venha a surfar abaixo do 118. E o fluxo vendedor, ele se repetiu duas vezes de maneira abrupta, como é a volatilidade de FII. Então de repente ele desvaloriza de 6% em dois dias. Então é justamente esse cara aqui, AB igual a CD, que voltou aqui pós-gap. E é ele que eu estou mirando, é ele que eu vou mirar nas próximas altas. Então conforme for subindo, eu vou monitorando essa queda de 6% por aí. Vou monitorando essa queda, até que um dia ela venha a ocorrer de novo e eu tenha uma ordem plotadinha. A ideia, ilustrando para vocês, é justamente em algum momento que ele subir, vamos supor que ele suba e quando variar, e se variar esse verde, esse verdinho, Bruno, aí sim eu compro nessa baixa. Mas é um belo FII, agradeço de novo pela indicação. Vamos ver os próximos capítulos, tá certo? Pontos de suporte que eu tenho, 122,64 e o próprio 118, maior volume negociado da atualidade. E o trabalho que a gente tem que fazer, infelizmente, ou felizmente se você gosta, eu adoro, é ficar caçando aqui, conforme for subindo, ficar caçando esse volume vendedor, essa demanda vendedora. Se ela acontecer de novo, me parece ser uma boa oportunidade de comprar. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.